Fala galera da AulaD, beleza? Aqui é a Prof. Vika, vou te acompanhar hoje numa aula sobre Diário da Queda do Michel Laube, tudo bem? Quem é Michel Laube, minha gente? Michel Laube, ao contrário do que estamos acostumados a ver, é um escritor contemporâneo, um escritor jovem, um escritor vivo, tudo bem? Bem diferente do que a gente costuma ver, escritor lá do século 19 e tal, esse aqui é um escritor que está vivo e até onde eu sei muito bem, obrigada, tá? Ele, apesar de ser um escritor jovem, em certo sentido, ele tem uma produção já relativamente vasta, né? Há bastante romances publicados e publicados pela Companhia das Letras, uma das maiores editoras do Brasil, que é a maior editora do Brasil. É seguro dizer, tá? Que apesar de ter vários romances e vários bastante interessantes, talvez o que eu mais goste, tá? Um gosto pessoal aqui, e o que mais deu notoriedade para ele, seja o próprio Diário da Queda, que é uma narrativa sobre o quê? É uma narrativa sobre um cara, tá? Um narrador aí, que a gente não sabe muito bem quem é, mas que, já vou te dar aqui uma dica, tem alguns traços muito parecidos com o próprio Michel Laube, tá? Não que necessariamente seja uma biografia do Michel Laube, mas tem uma relação interessante ali, a gente pode dar uma escavada naquando ali ver o que que é. Então, assim, essa narrativa vai ser a narrativa de um cara, tá? Um homem lá, um adulto, e que ele vai tentar lembrar e juntar alguns fragmentos da vida dele. Começando da seguinte forma, olha só que interessante como a própria narrativa já se organiza, tá? Uma narrativa transgeracional. Estou te dizendo que ela é transgeracional por quê? Esse daqui são os títulos dos capítulos, tá? Então, algumas coisas que sei sobre meu avô, algumas coisas que sei sobre meu pai, algumas coisas que sei sobre mim. Ele não tá dizendo, olha só, tchê, olha só, leitor, eu vou... tchê, agora veio um tchê e bem gaúcho, né? Mas olha só, leitor, eu não vou te dizer o que eu sei aqui, né? Aqui meu avô, tô te contando a história do meu avô. Tô te dizendo algumas coisas que eu sei, porque é isso que eu sei, porque é isso que eu posso te oferecer, leitor, porque é isso que eu sei, tá? Então, algumas coisas que sei sobre o meu pai e alguns momentos de reflexão, algumas anotações. Depois desses momentos de reflexão, mais algumas coisas conseguir perceber outras coisas, tá? Todo esse trabalho de elaboração de um certo trauma por meio da escrita, né? Mais algumas coisas que eu sei sobre meu avô, mais algumas coisas que eu sei sobre o meu pai, mais algumas coisas que eu sei sobre mim. Até, né, algumas outras notas. E aqui, a queda, o diário, né, que são mais presentificados, né? Enquanto aqui, esses daqui são capítulos sobre um passado, aqui são capítulos mais sobre um presente. Um presente que reflete toda essa relação familiar, tudo bem? Essa relação familiar ali, já te dei a chave, tá? Estamos falando de quê? Estamos falando de memória. Uma memória de um narrador que conta o trauma desse avô, esse trauma familiar, o trauma de ter sido, de ser, né, um sobrevivente do holocausto, sobrevivente de Auschwitz. Então, eu separei aqui alguns trechos pra falar pra ti, tá? Primeiro capítulo do livro, olha só, te falei ali como os capítulos são divididos, né? Botei aqui pra te organizar algumas coisas sobre o meu avô, é o título do capítulo. O que tá entre aspas, é o trechinho que eu separei pra ti. O livro abre, olha só que enigmático, gente. Meu avô não gostava de falar do passado. Meu avô, ele, é a primeira frase do livro, o meu avô não gostava de falar sobre o passado. Esse passado que a gente vai descobrir é a Auschwitz, é o holocausto, é tudo isso, né? Mas ele, o narrador vai te dizer isso, que ele não gostava de falar sobre o passado. Mas, olha que contraditório, né? Um avô que tu te lembra, que não gosta de falar sobre uma coisa sobre a qual tu tá escrevendo nesse momento. Então, tu, que é o narrador, te interessa por isso. Agora aqui, a relação que vai existir entre a vida deste narrador e o avô, tá? E aí, vamos se ligar numa coisinha aqui. Aos 14 anos, 13, 14 anos, o pai encontra o avô morto, né? O avô se suicida e ele encontra o avô morto. Aos 13 anos, então, essa terceira geração, esse neto vai fazer uma brincadeira lá, um bullying, uma coisa esquisita com um colega de classe, que não é judeu, né? Porque daí eles vão estudar tudo numa escola judaica, esse menino não é judeu. E além disso, ainda é de uma classe social, uma classe econômica menos abastada do que a dele. Ele vai fazer uma sacanagem lá com o cara, que vai fazer o cara se quebrar lá, se machucar. Então, olha como esse trauma, esse pequeno trauma, né? Que é essa violência que ele comete aqui, ele vai gerar uma abertura, né? Uma realocação do epicentro desse trauma. Então, o trauma desse personagem, desse protagonista, vai se ligar com o trauma do pai, que vai se ligar com o trauma do avô. Então, uma nativa familiar que se liga por meio do trauma, tudo bem? Aqui, outro trechinho que eu trouxe pra tu pensar, só pra tu pensar aqui, né? Pincelar essas relações familiares que tu tem nessa narrativa. Um avô silencioso, um avô que não quer falar sobre o passado. Agora aqui, depois desse acidente com o João, né? O personagem nomeado da história, o narrador vai dizer o seguinte, eu nunca contei pro João, porque eles acabaram ficando mais próximos, que a briga com meu pai, ele acabou brigando com o pai por causa desse acidente, foi o contato físico mais próximo que tive com ele em 13 anos. Então, olha só, tu tem um avô silencioso e tu tem um pai apático, um pai afastado, tudo bem? Tu tem relações familiares extremamente fragmentadas, extremamente, né? Uma falta de união, uma falta de liga entre essas relações, tá? E aí, o que é interessante pensar, e aí eu volto pra te falar do trauma, que é sim um trauma de ver o pai suicidado, de ter esse afastamento, essa série de traumas, mas é também um trauma histórico, te trazendo pra esse último capítulo aqui, mais algumas coisas que sei sobre mim, que é quando o narrador, e olha só, vou te trazer o trechinho aqui, ele vai nos dizer uma coisa bem interessante narrativamente, tá? O que ele vai nos dizer que é bem interessante narrativamente? Ele vai nos contar um momento em que esse pai, né, vai encontrar, esse seu próprio pai, o avô do protagonista, né, o avô do narrador, já morto. E aí ele vai dizer o seguinte, né, todas as vezes que meu pai pronunciou essa palavra, né, o som seco estampido em uma sílaba dessa palavra, Auschwitz. Então, a ideia de que Auschwitz tá sempre presente na narrativa tanto do avô quanto desse pai. E aí, há um momento de descrição aqui dessa encontro, né, do filho que é dentro do escritório do pai, encontra o pai e diz o seguinte, né, depois de um longo trecho, é bem contínua a narrativa, tá? Não tem muito, aconteceu isso, depois isso, depois aquilo. Mas, eventualmente, ele vai dizer assim, né, que o escritório tava trancado e vai dizer, o pai, né, então, chamando meu avô e gritando muitas vezes. E não era possível que meu avô estivesse dormindo ou simplesmente esperando que a porta fosse arrombada. E não era possível que o estampido seco, Auschwitz, vindo do escritório, Auschwitz, onde meu pai, afinal, entrou, Auschwitz, depois de usar um pé de cabra, Auschwitz, não fosse exatamente o que meu pai imaginava, Auschwitz, né, a ideia, então, de uma sequência de acontecimentos intermeado pela palavra, que não é simplesmente uma palavra aqui, mas Auschwitz, né, a ideia de que cada movimento, tanto desse pai quanto desse avô, né, o pai que já esperava encontrar o seu próprio pai ou avô naquela situação, quanto do próprio avô, né, que tem a sua experiência pautada pela Auschwitz em si, né. Então, se ligar nessa relação aí, nesse trauma, que não é simplesmente um trauma pessoal, mas também um trauma histórico, tudo bem? Então, assim, né, algumas coisas importantes sobre essa narrativa. O avô vai ser esse sobrevivente, né, de Auschwitz, mas ao mesmo tempo vai ser esse suicida, né, vai ser essa pessoa que vai se suicidar, e a gente vai vendo ao longo da narrativa, como eu acabei de comentar, que isso está extremamente ligado, né, não tem como a gente simplesmente ter um apagamento do passado, dizer, ah, não, o que estava em Auschwitz ficou em Auschwitz e deu pra bola, agora é bola pra frente. Não, né, a ideia de que a relação, ela está super imbricada, super próxima ali. Um pai, tá, que encontra o seu próprio pai, que encontra o avô do narrador, né, morto, esse pai, a gente vai descobrir, tem Alzheimer. Então, olha só, um avô silencioso, um pai que será silenciado, que terá sua memória perdida, né, que gera, em certo sentido, um protagonista, esse narrador que fala com a gente, tá, ele é um cara que tem problemas com bebida, ele é um cara alcoólatra, ele vai ter uma sucessão de casamentos, ele não consegue se estabelecer bem na vida. Muito, supõe-se, né, por causa dessa dificuldade de estabelecer pra si mesmo uma identidade, uma identidade que vem dessa falência dessa memória, dessa impossibilidade dessa memória. Comentei já, né, contigo, o João, que é esse personagem nomeado, que vai ser esse cara que vai, né, vai sofrer a violência do narrador, e vai fazer ali o narrador despertar pra isso, né, pra esse trauma que ele teria geracionalmente vivido. Agora, assim, a questão que fica, tá, gente, o que eu quero pensar com isso? O que é interessante pensar com isso? O que desencadeia no narrador, tá, nesse protagonista, a vontade de escrever, a necessidade de escrever? E aí eu já te adianto aqui o seguinte, né, antes de mais nada, é claro, construir uma memória, né, construir uma memória, construir uma identidade a partir de uma memória. Então, construir a si mesmo, parar de ser tão fragmentado, né, que é, podemos dizer, inclusive, um dos desafios da contemporaneidade, que é entender a nossa fragmentação, né, tentar unir um pouco dessa fragmentação pra construir as nossas identidades. Mas também porque ele vê o círculo da vida rodando, né, então, ele tinha um avô sobrevivente, que se suicidou, ele vai ter um pai que vai ter Alzheimer, que tá perdendo a memória, então ele quer passar pro filho, e ele quer passar pro filho de forma o quê? De forma escrita também, né, e aí fica simbolicamente a narrativa do próprio Diário da Queda, a ideia de que, né, alguém está escrevendo essa memória, que vai escrever essa memória pra um filho, a gente descobre lá no finalzinho da narrativa, tudo bem? Então, algumas coisas que são importantes nessa história, tá? Te comentei já, né, a questão da autoficção, tem alguns elementos da própria vida do autor, né, do Michel Laube aqui, alguma relação interessante que pode se estabelecer. Não quer dizer, gente, te liga nisso, não quer dizer que é biografia do Michel Laube isso aqui, tá? Quer dizer que tem alguns elementos da própria vida, que fazem a gente brincar com a vida dessa personalidade real. Uma memória, uma narrativa da memória, sempre que tiver uma narrativa da memória, é uma narrativa do fragmentado, da parte, tentar lembrar de alguma coisa que tu já viveu, ver como essa memória, às vezes tu te lembra de uma coisa, tua mãe lembra de outra forma, do mesmo acontecimento, né, porque a nossa memória, ela entrega a peça na gente. Porque a gente não tem como dizer, olha, isso daqui que aconteceu, a gente tem que dizer, olha, eu me lembro algumas coisas que aconteceram na minha infância, assim como lembro algumas coisas sobre o meu avô, algumas coisas sobre o meu pai, mais algumas coisas sobre o meu avô. Te liga aí nessa fragmentação, tá? Um trauma, que é um trauma pessoal, sim, né, que tanto o protagonista ali com a queda do João vai sofrer, quanto todas as outras gerações vão sofrer, mas também um trauma histórico, tudo bem? Essa narrativa é uma narrativa que tem uma pegada histórica muito forte, tem a questão de Auschwitz, tem a questão, né, do local, tem todas essas questões pulsantes e compartilhadas. Te liga, gente, eu tô falando de uma coletividade, de um grupo de pessoas, eu não tô falando de uma pessoa, eu tô falando de um trauma uno, tudo bem? Identidade, a construção, a desfragmentação, né, tentar construir algo, né, não se sabe muito bem o que queremos hoje construir, mas uma identidade, um algo, né, algo pra se deixar também pras futuras gerações, que é algo que o protagonista tá tentando fazer. Então, gente, assim, sobre, né, então, o último elemento aqui, a fragmentação, tanto identitária, como eu já te falei algumas vezes, quanto narrativa. O que eu quero dizer com essa fragmentação narrativa? Claro, eu já te falei lá no começo, né, algumas coisas sobre meu pai, algumas coisas sobre meu avô, algumas coisas, mais algumas coisas, mais algumas anotações, uma junção disso tudo vai dar o tom fragmentado, essa narrativa, mas também os próprios capítulos que tem dentro de cada um deles, né, tu não tem uma unidade dentro do capítulo, tu tem algumas coisas sobre meu pai, um, dois, três, quatro, vários capítulos numerados, vai ser subcapítulos numerados, que vão dar o tom em si. Então, cabe ao leitor, te falei já, né, cabe ao leitor juntar esses capítulos, entender ou construir pra si, ou pro próprio protagonista, né, seria esse exercício do protagonista com essa escrita, de entender e construir e construir-se dessa forma. Tudo bem, minha gente? Dá uma lida narrativa, porque ela é uma narrativa bem interessante, rapidinha de ler, bem bacana, bem legal, tá certo? Bom, ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima!